A prefeitura anunciou hoje que no dia 1º de abril começa a operação chuva. O trabalho vai acontecer em regime de plantão com ações de limpeza de canais e encostas, operação tapa-buraco e também de prevenção a pontos de alagamento. A operação integrada reúne a defesa civil e várias secretarias municipais. O objetivo é definir, orientar e organizar as áreas sujeitas a danos durante o período chuvoso. Identificamos mais de 600 encostas em área do risco. Então pegamos as encostas de muito alto risco, são 266, que estavam no plano diretor de encostas, e nós vamos fazer o trabalho de lonamento, que é impossível, não tem recurso, é impossível a gente fazer com que todas as intervenções sejam feitas nessas encostas. Estamos intervindo na limpeza para 32 canais da cidade de Salvador. Estamos começando também 38 obras de contenção de encostas. Essas famílias que moram em situação de maior risco já estão mapeadas. De acordo com a prefeitura, cerca de 100 mil pessoas vivem em áreas de risco de alagamentos, desabamentos e deslizamentos. Angela está entre elas. A moradora da pedreira do Calafate vive sob a ameaça de uma encosta, que segundo ela, há pelo menos 3 anos não é limpa. Nosso maior medo de ter uma tragédia, porque do jeito que está, todo mundo só vem, promete, 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 mas não faz nada. Há alguns anos, um deslizamento derrubou o imóvel que fica ao lado da casa da cobradora. As rachaduras tomam conta dos cômodos. E a cada chuva forte, o medo de ter a residência levada pela enxurrada aumenta. Quando chove eu não durmo. Eu fico acordada, porque qualquer barulho que tenha, eu chamo meus filhos para a gente sair correndo. Quando pergunto se ela já pensou em sair dali. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho condições. Eu sou aposentada por invalidez. Salvador tem pelo menos 119 pontos de alagamento. Um deles é este, na avenida Nilo Peçanha. Segundo a prefeitura, os 10 locais de maiores riscos receberão obras emergenciais. Por aqui, as intervenções devem começar já na segunda quinzena de março. Isaías é frentista num posto de gasolina que fica na avenida. Ele lembra que durante as chuvas do ano passado, teve dias em que não conseguiu voltar para casa. Largando as 22 horas, não fui para casa. Tive que dormir no posto, porque tinha muita água e não dava para passar. Além das intervenções nos pontos de alagamentos e encostas, pelo menos 32 canais da cidade estão em estado crítico e devem ser limpos até o fim da operação. Tchau!